Focar na compulsão Exatamente, focar Quero resolver a minha compulsão Se a sua base for a ansiedade Você tem que resolver a ansiedade Sigo o plano e ainda sinto fome No final do dia, qual o motivo? Não sei se você foi num profissional Que te passou, se você tá fazendo Da sua cabeça Mas você primeiro tem que identificar Se você sente fome mesmo ou vontade de comer Porque a fome ela gera sintomas Tipo barriga roncando Do dor de cabeça, às vezes dá uma hipoglicemia Tipo uma tontura Tontura, né? Fala É tontura, né? Fica meio assim Mas enfim, é tentar Ver esses sinais se é fome mesmo Ou vontade de comer Agora, se você ainda sente fome, tem que reavaliar Se você for num profissional, conversa com ele E relata isso Eu acho que também tem que sempre ter esse feedback com os profissionais Porque cada um é um Cada um tem um corpo Enfim Acho que a gente já falou Mas eu acho que é legal frisar, né? Quais profissionais procurar para tratar uma compulsão alimentar? Então, em qualquer transtorno alimentar Você precisa de, no mínimo De um psiquiatra Um psicólogo E um nutricionista Algumas vezes você precisa de um endócrino De um educador físico No melhor dos mundos, né? Ter uma estrutura assim é muito bom Às vezes precisa do ginecologista Se tiver alteração hormonal Mas assim O mínimo precisa do psiquiatra O psicólogo O nutricionista E aí dependendo se for leve Um transtorno leve O psiquiatra às vezes nem precisa de Nem precisa passar medicação Você fica só em psicoterapia Fazer terapia E a questão da nutrição Para você aprender É você reavaliar a sua relação com a comida, né? Você desconstruir uma coisa E construir uma coisa nova, né? É um processo de aprender E tirar esse medo, né? Olha, achei muito legal essa pergunta Existe uma recuperação completa Do quadro de anorexia nervosa? Então Você sempre vai poder voltar a ter a anorexia Você... Mais tendência É, não é tendência Você... Você controla Entendeu? Mas a cura não Porque Você pode ir lá na frente Ter alguma coisa que Tenha aquilo de novo Tipo um gatilho É assim É até muito normal Muito comum As pessoas que têm uma anorexia E aí passam por uma bulimia E aí tem uma sessão de compulsão E aí daqui a pouco voltam para a anorexia Então ficam meio que Pulando de transtornos Mas assim Eu acho que ninguém tem que desanimar Eu conheço, por exemplo, pessoas Não Acho que hoje são... Não tem nada Não tem nada Então eu não acho que seja para desanimar também E tem que procurar um tratamento Não, mas tem a possibilidade de voltar Entendeu? Tem a possibilidade de passar anos E acontecer alguma coisa Que você volte a ter Mas assim, você fica bem Não tendo que tomar remédio Você fica curado Só que você já tem uma predisposição A voltar a ter É que nem... Por exemplo Pessoas que a mãe tem Ou o pai Alguém da família tem Bulimia, anorexia A chance da criança Desenvolver no futuro É muito maior Do que de uma pessoa Que na família não tem Então não quer dizer Que a pessoa vá ter Não quer dizer Que a pessoa vá ter Quer dizer Que a pessoa tem Uma predisposição Maior A ter Então a pessoa está curada Não quer dizer Que ela vá ter de novo Mas ela tem Uma propensão maior A voltar a ter E às vezes também Essas coisas geram Um efeito contrário Você vê aquela experiência Vê o que a pessoa passou De ruim Mas aí você na verdade Está falando aqui Que a caixinha está na minha cara A caixinha está na sua cara? É, eu li um pátio ali Alguém botou Thaisa depois De ver Pergunta Tira a caixinha Para não esconder Ah tá É porque a caixinha Está aparecendo embaixo A vontade de doce Depois das refeições Pode ser psicológico? Pode ser um hábito? É Pode ser um hábito Que nem por exemplo A pessoa que fuma Que nem café Café também Eu tenho hábito de café Eu termino de comer Dá cinco minutos Eu preciso tomar café Isso é muito normal Pode ser muitas vezes Um hábito Porque às vezes Você não está nem com vontade Mas como você já Fez isso tantas vezes Porque você é o normal E você acha que você tem Ou que você está com vontade Pode ser às vezes também Que você fez uma dieta Muito restritiva Então dá aquela vontade de doce Pode muitas vezes Ser a vontade de doce mesmo Né E aí nesse caso O ideal é a gente tentar Sempre ir para um lado Mais natural Se você tem com muita frequência Comer fruta Comer um docinho Mais saudável Se isso for uma coisa Muito frequente Escovar o dente Também ajuda A Paty não gosta de dica Mas já falei Às vezes escovar o dente Acabou de comer Já escova o dente É que nem quando está com fome Quando está com fome Às vezes eu bebo água Para a certeza Que às vezes é fome Que às vezes é sede Né O cérebro engana Você acha que está com fome Mas você está com sede Então sempre antes de comer Se não tiver dado ainda Um período longo Bebe água Que às vezes você está com sede E não com fome Na verdade Belvia Eu conto que você precisa de água Mais ou menos por dia Se certificar Que você está todo dia Bebendo a sua quantidade Que aí você já vai evitar De ter isso Né Deixa eu ver aqui Mais perguntas Peraí Peraí Que agora tem bastante Qual o primeiro passo Para desenvolver Uma boa relação Com a comida Na introdução alimentar Na infância Ah tá Eu achei que você estava Lendo a pergunta ainda Aí eu Não Mas é verdade Na introdução alimentar A relação que a criança Tem com a comida Ela vai Vai seguindo Exatamente Queria explicar Tem o paladar infantil Mas é porque muitas vezes Não foi apresentado A variedade de alimentos Não foi acostumada A comer essas coisas Quando era pequena As texturas Então tem muita criança Eu mesma fiz Eu fiz até um post Sobre isso Com a Maria Luísa Que eu tive a Maria Luísa E eu tinha muito medo Dela engasgar Então eu bati A comida dela Então foi terrível Para eu conseguir Tirar isso Então é tudo Uma questão De hábito mesmo Então Tem que ter Aquele hábito Desde a infância Lógico Que se você Hoje em dia Você não tem culpa Do que como Seu pai Seu mãe Sim Claro Seu mãe Vai falar assim Ai, me ferrou agora Minha mãe fez tudo errado Não vou mais mudar Não Mas assim Se tivesse Você que está vendo Tem um filho Começa desde o início É Mas assim Eu tenho uma coisa Muito curiosa minha Que eu tive uma época Na vida Que eu não gostava De nada Assim, sabe Não gostava De nenhuma fruta Não gostava de vegetais E eu comecei a ficar sozinha Em casa Muito cedo Quando eu tinha Sei lá Nove, dez anos de idade E aí Minha mãe e outra Tinha uma marmita Ou eu almoçava Num self-service Que tinha no meu prédio Quando ela não conseguia Deixar a marmita E aí Eu passava pelas saladas Direto, né Não botava nenhum legume Era arroz, feijão Uma carne Uma farofinha No máximo Uma batata, né E aí Eu comecei a olhar Para aquilo ali Olha isso Eu acho que eu nasci Para ser nutricionista Eu olhava para a parte Dos legumes Da salada Eu ficava assim Cara, eu acho Um fiozinho de cenoura ralada Um fiozinho de beterraba Misturava no arroz e feijão E eu comia assim Meu Deus de Deus Sentindo aquele gosto de comida Aí no dia seguinte Eu botava dois fiozinhos De cada um, entendeu E aí foi indo Até que hoje Eu me acostumei com o sabor Então também Muitas vezes é questão de costume Outra coisa que também acontece É que às vezes A gente simplesmente fala Que não gosta de uma coisa Sem nunca nem ter provado Acontece também Que às vezes A gente pode não gostar De um alimento Eu posso gostar De todos os alimentos Mas eu não amo couve-flor Ponto Normal E não é anormal Você não gostar De alguma coisa E às vezes Você até Não gosta preparado De determinada forma Mas de outra Você gosta Então eu dou Para uns pacientes Que tem essa questão Uma tabelinha Com todos os nomes De frutas, legumes, verduras Tudo que você pode imaginar E eu falo Vamos lá Vamos tentar por semana Tantos novos E ver se você gosta Quando você comprar Uma berinjela Prepara de diferentes formas Vamos ver se você gosta De uma Mas não gosta tanto de outra Por exemplo Eu odeio brócolis cozido Agora me faz um brócolis refogado Eu amo Entendeu Então você vai descobrindo Qual é o seu paladar Não tem que ter esse medo Também Isso Me perguntaram aqui Se a gente é irmã Não Fala que a gente é muito parecida Até minha filha Agarra as pernas dela Às vezes Gente Até neste dia Acho que a gente vai indo Para finalizar a live Porque vai fazer uma hora Eu não sei se para Automaticamente em uma live Imagina eu É E aí Teve A Antonella Não vai com ninguém Ela chora Se você chega perto dela Está no colo da mãe Mas chega perto dela Ela já começa a chorar Ela está melhor É Está melhor Mas aí já aconteceram Duas situações Na verdade Duas situações mais fortes Ela normalmente me confunde Muito com a Pathy Então Às vezes ela está aqui assim Aí ela pega na minha perna Quando ela olha para cima Ver que sou eu Ela começa a chorar Teve uma vez Que a Pathy estava dando comida Para ela no carrinho Mas ela não estava com o cintinho E ela meio que deu uma escorregada Do carrinho assim por baixo Aí a Pathy ficou meio que segurando ela Com o prato de comida Aí eu corri para pegá-la, né E aí eu peguei E estou com ela Ela está tranquila Eu falei assim Gente, ela está tranquila no meu colo Aí quando ela olhou Ela me achou que eu fosse a Pathy Aí quando ela olhou para mim E viu o cara Ela começou a chorar Né Engraçado Eu achei Tem uma Corta com 10 Uma hora e 10 minutos Mais ou menos Olha aí Estão falando que você foi ótima Para quem nunca fez uma live Ai gente, obrigada Viu Eu estava sentada Eu estava sentada E meu marido Entrou ele Está se cagando aí, né Eu estou Estou nervosa Ah, eu achei que você ficou Muito tranquila Se você ficou Nervosa Nem pareceu Já liguei Desliguei o ar aqui 300 vezes Ó Existe alimento que ajuda A acalmar mais É a mesma coisa Daquele negócio de alimento Que ajuda na depressão Sim Às vezes uma dieta Certos alimentos Chás, etc Ajudam a acalmar Mas se você tem Uma coisa muito forte Você precisa mesmo Um tratamento psicológico E às vezes psiquiátrico É Ah, gente É isso Vocês têm alguma outra dúvida Eu vi que tem aqui Ainda uma caixinha de muitas perguntas Mas a gente não teve tempo Abre para responder tudo Deixa eu ver aqui Qualquer coisa Depois manda Que a gente Responde Isso A gente faz post A Tati Foi ótimo, meninas Parabéns Nossa Uma médica dessa Falando que a gente foi bem É um orgulho aqui Marcar live com a Tati É Imagina A Tati é a médica da família Tudo nosso ela trata Ela é especialista Especialista mesmo Em Crianças neonatais Crianças recém-nascidas Ela pega uns casos bem bravos Mas assim Ela trata tudo Desde uma Uma perebinha aqui Entendeu Me ajuda com meus programas psicológicos Ginecológicos Com tudo assim Tudo Tudo ela é Ajuda Mil e um Ah, eu acho que é isso A gente faz depois então Em GTV Respondendo mais E a gente também aceita temas Mais específicos Outras coisas que vocês queiram Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Pathy? Acho que tem alguma Você viu alguma pergunta por aí? Que acha que é Não, aqui não Não consegui enxergar direito Ó, última Que eu vi aqui uma coisa legal Quais as alternativas Para quem tem compulsão Aonde descontar Para não descontar na comida? Começar a ler um livro, será? Ver uma série Uma coisa que goste É A Pathy também Fazer algum esporte Minha boa drástica Falou que a gente arrasou Um esporte Exercício físico Sim Ajuda muito o exercício Sim É, e ver o que você tem prazer em fazer Assim O que você fala assim Cara, esse é o meu momento Nossa, eu amo você Você tem que ter um momento Você tem que sempre ter Uma hora no dia Para você Então, assim É É corrido às vezes, né? Mas a gente tem que tirar Um momento do dia Para a gente Nem que seja para Ler um livro Fazer alguma coisa Que a gente goste mesmo É sentar e assistir qualquer coisa Ou ficar no silêncio É Ir para a academia Alguma coisa A gente tem que fazer Por nós, né? É E isso do Milagre da Manhã Que foi até aquele livro Que eu te falei É Me ajudou muito nesse sentido, sabe? Porque quando eu comecei A ficar muito ansiosa No início da quarentena Eu estava meio assim De cama, sabe? Des motivada de tudo E aí eu falei Ah, vou comprar uns livros Eu não li há maior tempão E aí o primeiro que eu li Coincidentemente Foi o do Milagre da Manhã E ele falava sobre isso De você ter o seu momento, né? Basicamente isso Pela manhã Que é onde você vai ter mais tempo Não vai falar Ai, quando chega a tarde em casa Né? Estou Estou cansada Daí tu fala Para acordar cedo Exatamente E aí Eu comecei a ter meu momento Assim de manhã E eu Nossa, isso foi o que me levantou Sabe? Me ajudou muito E eu mantive várias coisas Eu gostei muito Desse meu momento Ai, mas é isso Eu adorei ter você aqui Acho que você saiu muito bem Está todo mundo elogiando Ela falou assim Thaisa Desativa aqui Deixa eu a montagem Porque se eu ver alguém falando Que eu estou falando mal Ainda bem que eu não enxergo Eu vou sair dessa live Ainda bem que eu já não enxergo direito Aí às vezes eu fico vendo assim Quando falo alguma coisa Passe e fico Ai meu Deus Deixa eu ver se estão falando bem Ou mal de mim Mas você A daqui não te atrapalhou O comentário, né? Assim, de falta de atenção Não Não, porque é bem pequenininho, né? Eu achei que era grandão Olha, gente Eu Sou zero Instagram É Então E depois a gente também pode ver Uns temas para falar De repente no canal Alguma coisa assim, né? Acho que pode ser bem interessante A gente pode ver E aí mandem sugestões Depois eu vou deixar Uma caixinha de perguntas também Ó, maridão Vou deixar uma caixinha de perguntas Para vocês Darem sugestões, tá bom? Ah, esse momento de despedida Eu nunca gosto Eu sempre enrolo Eu nunca quero desligar Eu sempre quero falar mais Patrícia, você é ótima Olha Ótima live, viu? Você é ótima Você é ótima E vocês têm que ver Os posts dela Vai ficar salva Ela está fazendo cada post Porque quando ela começou Quando ela foi começar O Instagram Eu falei Pai, você tem que botar Umas fotos criativas Que retratem O que você quer falar Naquele post Porque ninguém tem sapo De ficar lendo coisa Naquelas Aquelas imagens Tipo O que é ansiedade? Né? O que é? Aí, por exemplo Tem uma que eu acho muito Eu acho que é a melhor foto Do seu Instagram Que é assim Mães superprotetoras Acho que ela pegou as filhas E ela enrolou em plástico bolha Cara Está muito boa aquela foto Eu amo Eu não sei mexer direito, né? Então eu fico vendo Esses Instagrams bonitos Que tem aquele formatinho, né? Tudo da mesma cor Tudo Eu falo Ai, gente Queria saber mexer nesses negócios Não sei Eu faço tudo pelo Instagram Eu printo a foto Escrevo em cima Eu falei Ai, gente Você faz no Instagram? Aquela coisa? Mas está tudo Está muito bom Preciso de uma aula De como fazer Não, acho que você nem precisa Porque você vai mexer em time Que está ganhando Está ótimo Deixa assim Está muito mara Está muito bom Está todo mundo falando Que gosta dessas publicações Sigam ela lá Pissai Pissai Pissi Pissi Eu falo Pissai É Pissi Patti Vilaça Vê se é assim que escreve Pissi Patti V É tudo tipo Pissi, Patti Pissai, Patti Vilaça, né? É Com dois T's também, não é? Não Não, não é esse, gente Não é esse Cancela Ai, não dá pra terminar Não tá Peraí, vou botar de novo Arroba Pissai Patti Vila Vila Está indo embora? Quem é? Pastinha Matheus Agora foi certo, né? Uhum Então tá, gente É isso Vou botar aqui no feed agora Tá bom? Aí você vai me mandar A live? Não tem como eu mandar Eu acho que A tua mãe Tua mãe Pissi, Patti Vilaça Já botou aqui Agoniada Ela tá vendo a live Lá de baixo Ó Aí eu vou Então, eu acho que você consegue Repostar Deixa eu postar Aí tu reposta A gente vê como é que fica Essa situação Eu também não sei como é que é Tá? Olha, obrigada Obrigada a você Estar aqui Tô muito feliz Adorei, adorei, adorei Eu quero fazer mais Obrigada a você Vamos fazer Tá? Beijo Tchau, tchau, gente Beijo Espero que tenham gostado Um beijo Tchau, tchau